Em novembro, a inflação deu trégua ao brasileiro. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA 15 variou 0,26%. Foi o menor resultado para o mês desde 2007, quando a taxa foi de 0,23%. No acumulado do ano, o indicador se encontra abaixo do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. Foi de 6,38%. Alimentos e vestuário foram os que colaboraram para o resultado. O destaque foi o leite longa vida, que ficou 10,52% mais barato. Outros itens alimentícios que também colaboraram para o resultado foram feijão carioca, feijão molatinho, tomate, cenoura, ovo de galinha, feijão preto e carne de porco. Além dos alimentos, outros itens também ficaram mais baratos no mês de novembro. São eles, ingressos para jogo, passagem aérea, hotel, mudança e automóvel usado. Para o cálculo do IPCA 15, os preços foram coletados no período de 14 de outubro a 14 de novembro e comparados com aqueles vigentes entre 15 de setembro e 13 de outubro. Esse indicador é considerado uma prévia. O dado oficial, que é chamado apenas de IPCA e não tem o número 15 no nome, será divulgado pelo IBGE em 9 de dezembro.